Oi gente! Bom apedido de Tainá Pereira, eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra vocês, muito especial. São pra aquelas pessoas que amam seus bichinhos, seus cachorrinhos, seus gatinhos. E ela tá com um grande problema de coceira e sarna de cachorro. E hoje eu vou tá ensinando pra vocês uma receita caseira, maravilhosa, pra acabar de vez com a sarna e a coceira dos seus cachorrinhos e gatinhos. Então acompanha o vídeo aí, que vocês vão aprender a fazer junto comigo. Bom gente, vocês vão precisar de uma caixinha dessa de enxofre em pó, mais uma garrafinha de óleo de coco, a minha é capilar e corporal, mas você pode usar qualquer uma, quanto mais natural, melhor. O enxofre é esse pózinho amarelo aí, gente. Eu vou tá separando uma quantidade e colocando um pouco no copinho. E também vou colocar mais um pouco do óleo de coco e misturar bastante pra poder aplicar no animal. Depois da misturinha, gente, você vai colocar no algodão e vai passar no local aonde tiver aparecendo as manchinhas. E olha, gente, tem um cheiro maravilhoso, tem um cheirinho muito gostoso. E você vai aplicar no local aonde foi mais a moquinha. Cadê a boca? Cadê a boca? Cadê a boca? E pronto, gente. Você vai fazer isso todos os dias. Não precisa ficar dando banho no cachorro todo dia, mas você vai aplicar essa misturinha que você vai fazer e vai colocar no seu cachorrinho todos os dias. Bom, gente, esses dois produtinhos você encontra em qualquer farmácia. O enxofre eu comprei por R$4,90, mas ele não devolveu meu troco, então foi R$5,00. E o óleo também custou R$5,00, o óleo de coco. Esse daqui é óleo capilar e corporal, mas você pode usar qualquer outro óleo de coco. Era bom. Quanto mais natural, é melhor ainda. E aí você pode estar passando no seu cachorrinho. Com o passar dos dias, você vai ver como o seu cachorrinho vai melhorando e pode passar também no gatinho, viu? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e de dar o seu joinha, que é muito importante pra gente. Se for sua primeira vez que você está vindo aqui no canal, aqui tem várias outras dicas maravilhosas pra vocês. Tá? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!